A Zoan Mítica permite que o usuário se transforme em criaturas ou até mesmo divindades que são objeto de mitos e lendas. É o tipo mais raro de Akuma no Mi, ainda mais raro que os poderes de Logia. E apesar de serem as mais cobiçadas, existe um fato curioso que poucos notaram. Praticamente todas as frutas lendárias acabam tendo conexão com um lugar, God Valley, e o seu incidente que deu origem ao mundo que conhecemos hoje. Poderia as frutas dessas divindades e lendas serem originárias do vale dos deuses? Lugar esse morado de criaturas míticas e mesmo origem do ovo no navio do Roger? Quer saber mais sobre tudo isso? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou atrofusar e quase um vídeo pra vocês de como é que vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo das conexões para lá de misteriosos entre God Valley e as ruas míticas. Frutas ditas serem mais cobiçadas do que as poderosas. Logias tem muita coisa legal e tenho certeza que você vai sair daqui teorizando. Então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se inscrevam que é Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre God Valley. Um dia escutamos falar sobre a Cidade Esmeralda. Uma cidade lendária feita toda de esmeraldas mencionada por Bellamy durante o seu discurso sobre como os sonhos eram apenas valela. Ao lado da Cidade de Ouro e do grande tesouro One Piece, ele menciona especificamente esse lugar. Ele descartou todos eles como pura fantasia. Isto foi há muito tempo. Mas a Cidade de Ouro se provou um local verdadeiro. E o tesouro lendário, bem... Então nos resta a Cidade Esmeralda ser revelada. E eu creio que Oda inserir essa localidade inspirada no mágico de Oz vai ser o ponto culminante da série. Pra mostrar a todos que o tesouro lendário não é a jornada ou os amigos que o Luffy fez no seu caminho. Pois pra quem não sabe, o mágico de Oz é quem deu início a esse tipo de recompensa de jornada. E Oda já nos disse uma vez que One Piece não seria algo como o mágico de Oz. Então, como o tesouro, uma última ilha e a Cidade de Ouro tem conexões notórias. A Cidade Esmeralda deve entrar junto nessa narrativa. Só que já próximo do fim da série não tivemos qualquer menção sobre esse lugar. Quer dizer, não tínhamos até vermos a silhueta de uma ilha bem importante que deu início aos eventos da era atual em One Piece. E essa ilha é God Valley. Se você olhar bem, vai ver como esse lugar libra bastante o Castelo Esmeralda lá do mágico de Oz. Sabemos que há 38 anos atrás ocorreu o incidente no Vale dos Deuses. Onde escutamos as lendas sobre Rox de Zbeck. Que foi dito por ser tão formidável que levou a Gold Roger e Monkey de Garp a lutarem juntos pra conseguir derrotar ele e o seu bando. De fato, o Zbeck era um verdadeiro monstro. Talvez o pirata mais forte da história. Mas na minha opinião, o que o tornava ainda mais perigoso era o conhecimento que ele possuía. Pois ele foi o primeiro que acabou mexendo com os assuntos considerados tabus no mundo. Disse que Rox se envolveu com as informações que o governo mundial havia proibido qualquer pessoa de acessar. Isto pode muito bem ser os poliglifes. Zbeck provavelmente tinha algum meio de ler os poliglifes. Quem sabe escutando suas palavras. Utilizando a voz de todas as coisas. Permitindo assim que ele aprendesse partes importantes da história antiga que foi apagada. Provavelmente foi assim que ele soube da existência do Rei do Mundo em Joy Boy. E ele procurou derrubar os Dragões Celestiais. E por extensão, ensamar. Assim usurpando a posição de Rei do Mundo para si mesmo. Esses eventos deram origem a toda uma era de caça ao Tesouro Final. Aquele que concedia o título de Rei do Mundo. De God Valley, os remanescentes dos Rox começaram então a formar as suas próprias tripulações. Barba Branca e a sua busca por uma família ideal. Sendo aquele que se tornou a maior barreira contra os seus aliados. Big Mom e o seu desejo de se tornar a Rainha dos Mares. Criando assim um mundo utópico. Chique Leão Dourado buscando reunir armas ancestrais para então dominar o mundo. Kaido que tentou se tornar a figura de Joy Boy. E não menos importante, Barba Negra, o herdeiro da vontade de Zebek. Toda a era após God Valley foi fortemente influenciado por seus eventos. Ok, mas o que exatamente tinha em God Valley? Sabemos que os nobres mundiais e os escravos estavam envolvidos. Mas o que faria os Tenryubitos irem ao novo mundo? Algo nessa ilha fez todas as grandes forças daquela época convergirem para lá. Uma parte interessante acaba surgindo em uma fala de Sengoku. Ele diz que God Valley era uma ilha cuja a existência o governo mundial desejava muito manter em segredo. E depois ela acabou desaparecendo. Isto implica que o governo mundial estava encobrindo a localidade e identidade dessa ilha antes mesmo do incidente muito por conta dos segredos que lá existiam. Então temos uma outra dica deixada nas entrelinhas. Praticamente todos os envolvidos no incidente de God Valley acabaram tendo conseguido um dos itens mais raros do mundo de One Piece. Seja para o seu próprio uso ou para um aliado. E esse poder são as frutas Zoans míticas. Akumas Nomiditas serem mais cobiçadas que as potentes Loguias e os seus poderes da natureza. As Zoans míticas são uma subclasse da Zoan que permite que os usuários se transformem em criaturas ou até mesmo divindades que são objetos de mitos e lendas. Shiki, o Leão Dourado, era um dos membros dos Rocks. E Kurozumi Higurashi tinha Manemani no Mi. Um dos rostos que ela se transforma é o do próprio Leão Dourado. Ela afirma que estava fora de One por algum tempo e para se transformar em alguém o usuário deve tocar a pessoa. Kurozumi Semimaru tinha Baribari no Mi e ambos foram aqueles que trouxeram a Rebi Rebi no Mi modelo Yamata no Orochi para Kurozumi Orochi e é também a fruta de Kurozumi Kanjuru. Mas como eles tinham quatro frutas poderosas, sendo uma delas um Zoan mítico? Eles muito provavelmente fugiram de One quando teve o expurgo da família Kurozumi e navegaram pelo mundo procurando reunir frutas poderosas para a vingança do clã Kurozumi. Assim como Barba Negra faz atualmente e é bem provável que Kurozumi Higurashi fez parte sim da tripulação dos Rocks enquanto procurava essas frutas que ela queria. Isto explica porque ela conseguiu se transformar em Chique Leão Dourado. Ela o tocou porque eles eram companheiros de tripulação. Então também aprendemos com Big Mom que a dívida que Kaido tinha com ela era porque no dia do incidente de God Valley ela deu a ele a Uou Onomi modelo Seiryu. Barba Branca tinha Marco com a fruta da Fênix muito jovem no seu bando e pode ter sido ele que deu essa fruta ao Marco. Barba Negra que repete alguns dos feitos dos Rocks tem em seu bando Katarina Devon com a Inu Inu Onomi modelo Kyuubi no Kitsune. Sengoku sabe tudo sobre God Valley, certamente estava lá e tem a Hito Hito Onomi modelo Daibutsu. Kaido também diz que procurou a fruta Inu Inu modelo Okuchi no Makame a fruta do diabo de Yamato. As duas únicas que de alguma forma não tem uma conexão direta mencionada com God Valley pelo menos ainda é a Hito Hito Onomi modelo Onildo da raposinha Onimaru e também a fruta de Luffy além da era a fruta de Nika. Mas sabemos que Nika tem conexão com praticamente tudo e é bem possível que God Valley pode ter sido até mesmo o local onde essa fruta esteve originalmente antes do governo a perder. Então percebam como o incidente de God Valley não gerou apenas uma era atual mas fez com que todos os Wans míticos de alguma forma acabassem convergindo para um ponto onde todos estão próximos e tem conexão com a Ilha dos Deuses. O incidente de God Valley foi provavelmente o dia em que Kaido soube também da profecia do retorno de Joy Boy foi quando ele comeu a Ovo Onomi modelo Seriú Dragão Azul e acabou indo para o ano onde o retorno de Joy Boy estava fadado a acontecer. Quando começo a pensar no nome de God Valley atualmente me vem na mente que talvez esta ilha tivesse como moradores originais criaturas míticas de lendas e pode ser até mesmo a origem do ovo no navio do Roger o ovo de alguma criatura mítica salva por ele antes da ilha ser apagada. A verdadeira história do mundo sendo parte do incidente de God Valley acaba explicando o envolvimento dos dragões celestiais e mesmo da marinha. Então sim, eu acredito que no flashback de Kaido tudo isso acabe sendo revelado. O arco de Uano é o arco que apresenta praticamente todos os usuários míticos de Zuan incluindo Sengoku, o Buda e Katarina Devon que aparecem nos capítulos entre os Atos. É bem possível que nessa ilha havia diversas dessas frutas míticas que acabaram sendo saqueadas, consumidas e perdidas. Quem sabe até mesmo a árvore da Akuma no Mi não estivesse ali ou algum segredo maior. Um outro lugar que temos conhecimento de ter uma nomenclatura parecida é a cidade dos deuses aonde os Lunarians moravam antes de serem caçados e massacrados. O que pode acabar sendo esse o lugar também da cidade Esmeralda citada por Bellamy. De qualquer forma, God Valley pode ter sido um local de mitos e lendas que os dragões celestiais usavam apenas como um resort e não morada visto que há 800 anos, 19 dos 20 reis que saíram dos seus reinos mudaram-se para Mary Joyce após a fundação do governo mundial e enquanto quem sabe eles estavam ali em God Valley os Piratas Rocks invadiram o seu cofre do tesouro quem sabe em busca da fruta de Joy Boy e como consequência essas frutas acabaram entrando então na grande rota. E é isso, falei que no final do vídeo dá pra fazer umas teorias legal né a cabeça já tá fervilhando aí. Eu acho que é uma conexão pra lá de interessante visto que o arco de One apresentou praticamente todos os usuários de One de alguma forma e grande parte deles se conecta a God Valley e o seu incidente. Bom, Vale dos Deuses faz total sentido que ali houvesse criaturas míticas de lendas e o ovo do navio do Roger pode ser originário desse local. Conseguiu fazer alguma teoria? Pô, me manda aí, compartilha aí conosco. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Ui. Transcrição e Legendas Pedro Negri